Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz que vocês estão adorando nossas entrevistas. A repercussão está ótima, vários bate-papos pelas redes sociais, vocês comigo e, claro, as mensagens também. Hoje, o meu bate-papo vai ser com ela, ela que é cantora pernambucana, aliás, minha conterrânea, e arrasa também. Seja bem-vinda, Lili Trindade. Que linda! Você está muito chica, adorei. Acertei agora, deu um beijo só, né? É, agora, e São Paulo é um, né? É, eu estava dizendo aqui para ele, eu já sobrei umas três vezes já. Já? Sobrei, fiquei no vácuo. Gente, Lili, que é cantora em Recife, você começou pequenininho, cantando? Não, comecei a verra. Júlia? Comecei com 19 anos, um show de caloros lá em Recife, você vai saber o que é lá da Rádio Jornal, lembra? Nossa, da Rádio Jornal, que é o SBT de lá. É. Nossa, que legal. Comecei no show de caloros de lá. E você escondeu essa vocação durante tanto tempo? Não, eu cantava no meio da sala, em casa, todo dia. E minha plateia era uma vizinha que ficava na frente, eu e minha gente. Era uma vizinha que ficava me assistindo. Aos 19 anos surgiu essa coisa do show de caloros, umas amigas da sala de aula. Eu cantava muito com o professor de matemática. Eu sempre conto essa história, porque todo mundo pergunta e tem que acabar nessa história. A gente cantava todo o final da aula de matemática, a gente cantava aquela música. Quem é? Sou eu. O que é que você quer? Você, né? É tarde. Por quê? Aí eu levantava da mesa, porque hoje sou eu, interpretando, não sei o que. E aí virou uma brincadeira. Todo final de aula, tinha que fazer isso com esse professor, né? E aí quando surgiu o show de caloros, as meninas, Lita, eu tenho que cantar. A gente leva um ônibus pra torcer e tal, pronto, acabou. E ali surgiu? Foi. Minha mãe disse, não vai não, que eu vou passar vergonha. E ganhou? Pra minha mãe não passar vergonha, eu fui testar minha voz no microfone, num ensaio de uma banda lá, você acredita? Aí eu quero ver como é que é minha voz no microfone. E você ganhou? Ganhei, ganhei. Vê que coisa. Maravilha. E ganhou dinheiro mesmo. Oh, meu. Mas ganhei um caminho, né? Um caminho. E hoje eu tô aqui, vê só, uma coisa linda dessa. Meu jeito. Ah, é muito fofo. Mas além de cantora, você também é estilista. Eu fiz design. Você é formada em moda. Sou formada e pós-graduada em moda. Por isso que você é toda estilosa, assim, maravilhosa, né? Mas você atua também na área. Agora, no momento, não. Eu tô priorizando a música. Mas não tem como não atuar. Porque a gente sempre... A cabeça só pensa nisso, né? Entendi. É sempre arquitetando. Assim que eu terminei, eu comecei a trabalhar com as orquestras lá de Frevo. Sim. E aí comecei a fazer muito figurino pra essas orquestras. Mas aí, quando chegava no Carnaval, não conseguia dar conta. Acabava eu tendo que ir pra uma loja comprar um t-shirt, um short, porque eu fazia roupa pra todo mundo. Mas pra mim, não. Entendi. E aí eu disse, não, peraí. Ou eu me dedico aqui a uma coisa ou outra. Mas hoje essa coisa mudou muito. Tá uma tendência de você ter vários empreendimentos. De você ser mil, né? De você ser repórter, de você ser cantora, de você ser empreendedora. Então, aos poucos, eu tô voltando com essa história de também trabalhar com moda. E começando por mim também. Porque como eu não tinha tempo, eu acabava vestindo qualquer coisa e ia embora. Agora, vamos falar um pouquinho da música. Você, engraçado que você é de Recife. Vice. Vice, você é de Recife. Mas você faz muito sucesso em outro estado. Engraçado isso. Recife não te abraçou? É isso? Recife, sim, sim. Me abraça. Recife me abraça. Mas eu não sei se é uma crença já. Sabe? Que santo de casa não faz milagre. Eu não sei se é uma crença que a gente cresceu com isso. Mas, enfim, por onde eu passo, realmente é muito gostoso, né? Mas, por exemplo, Fortaleza foi uma cidade que nos acolheu, né? Que eu tenho uma banda de forró. Quer dizer, tem. Tem o meu trabalho paralelo, que é Forró Chicote. Tem um trabalho paralelo. E lá, o Fortaleza, ele é muito também bem receptivo, né? A música, né? E aí, a gente fez um trabalho bacana. Estourou, inclusive, vim fazer turnês aqui em São Paulo, com Forró Chicote e tal. E, dessa vez, eu tô vindo. Eu vim a passeio, né? A gente tava até conversando aqui um pouco antes. Eu vim a passeio e dei um estalvo assim. Acabei cantando aí. Um beijo pra minha amiga maravilhosa, Lula Gonçalves, que abre portas pra muita gente, né? Pra muitos artistas. Então, é bacana isso. Ela me recebeu muito bem. Foi linda a noite lá. É, eu imagino. Ah, e você tem esse trabalho com Forró Chicote? Sim. Que tem a tua carreira solo. E o Forró Chicote não é sua, banda? Ou é sua? É, é porque a gente casa com o da banda, né? Ah, entendi. Eu sendo a dona também. O bof dela. O meu bof. O seu bof. É o bof, é o dono da banda. Pois é, mas não fiz teste de sofá, não, viu? Foi sem querer querendo. Não sei. Amiga, você não fez o teste. É. Maravilhosa. Não, não fiz o teste de sofá. Foi uma coisa bem natural. Mas ele pediu. Mas ele pediu o teste. Há quantos anos ele pediu o teste? Faz 20 anos já. 20 anos? Pois é, eu aguento um negócio desse. 20 anos da banda. E como é que faz pra lidar com a música, com o casamento? Uma porrada mesmo. Ah, vai na porrada e vai... Não, acho que foi um casamento, assim, perfeito, né? Porque ele respira música, ele vive de música, né? É. E ele é um cara muito bem-humorado. Ele é um artista que não exerce. Sim. Mas nos bastidores, sim. E eu sofro por causa disso. Ah, é? Porque o barbo, ele passa o dia contando piada. E é um saco. O povo que não convive adora, né? Sim. Agora imagina eu escutando piada o dia inteiro, a vida inteira. E aí? É. E você tem filhos. Ainda não. Tu acredita que ainda não? Eu sempre odiei. É mesmo? Eu sempre odiei. Por causa da carreira. A gente só vivia na estrada, Lisa. E na estrada? E eu morria de medo de engravidar porque eu não cabia na minha cabeça a ideia de ter filho e deixar com alguém. Terceirizar a educação. Entendi. E eu caí na estrada. Então eu tinha muito medo. Medo mesmo de engravidar. E eu sempre evitei. E agora eu tô naquele limite de idade, né? Ou agora ou usa. E você tá quantos anos? O que você acha? Não sei, amiga. Conta aí. 4,7. Tá bem limite. Eu adoro dizer isso. Tive com a médica aí e tá tudo ok, você acredita? Tá bem limite. Acho que quando tem que ser... Tá tudo florando ainda. Como é que chama a reserva avariana, né? É. E a estrada também tem a questão do perigo, né? É. Você tá na estrada viajando. Mas a minha preocupação já era muito grande. Você já passou por algum problema assim na estrada em relação a perigos? Não. Com o ônibus, com o carro. Com o ônibus, com o carro. O problema não é que eu me lembro de bater numa vaca. Pronto. Foi o mais... Bater numa vaca. É perigoso. É perigoso. Mas nada assim muito sério. Graças a Deus. É. Sempre foi muito tranquilo a viajando. A gente tinha o próprio ônibus, né? O próprio motorista. E eles ficavam revezando. O motorista sempre foi muito bom. E a gente... Eu morava dentro do ônibus. Nossa. Como era que andar com um menino dentro do ônibus? Não dá. A criança precisa, né? De um espaço. E eu nunca gostei dessa ideia de terceirizar a educação, sabe? Adiei muito. Enfim. É. Tudo pode acontecer, né? É. Vou seguindo o fluxo. Porque rolar, rolou. Adotar também é uma opção. Sim, sim. Não é o momento certo? Não descarto também, não. Não? Não. Que maravilha. Ou se não, dá uma pausa na carreira, faz igual uma amiga minha. O quê? Resbio bebê. Que teve três filhos. Uma atrás do outro. Né, Janaína do Mar? Que teve três filhos. Mas te juro, Liza, eu não daria pausa, não. Sabe por quê? Porque eu não tive até hoje, pensando nessa pausa. Eu não tinha coragem de dar a pausa. Tá entendendo? Agora, se tiver, vai no ônibus. Vai do jeito que eu não achava, que eu não queria que fosse. Tá entendendo? Porque se eu decidi realmente ter, não dá mais para esperar, meu amor. Vai ter que ser no bolo. Mulher à frente de uma banda, ou mulher cantando solo, ou a mulher em todos os lugares, infelizmente, sobra assédio. Você passou por isso? Não, assédio, assédio mesmo, não. Eu digo muito isso, assim, que meu trabalho, eu não sei o que é que acontece, mas o que a gente, o que eu proponho ali é tão bacana, é tão leve. Existe essa questão, né? Eu sou muito de ir para o público, assim. Por exemplo, no carnaval eu desço mesmo, eu vou lá para a galera. Tem lugares que eu chego que o pessoal faz assim, ele não desce aqui não, que aqui é meio perigoso, aqui é meio perigoso, mas isso aqui é porra, menina, sabe? Eu desço para me divertir, e eu acho que quando a gente desce com essa energia, com essa verdade, sabe, levar alegria mesmo, eu acho que não dá espaço para certas coisas. E uma coisa que eu digo, eu acho que a forma que a gente se sai de uma assédio, eu acho que é o que dá o resultado do geral, por exemplo. Sempre cheguei para o meu marido e disse para ele, olha, eu vou descer. Se alguém passar a mão na minha bunda, meu amor, deixa para lá, vai passar. Poxa, que eu vou chamar o meu marido, amor? Eu desci aqui, vim cantar, o cara pegou a mão na minha bunda, aqui, vou chamar o meu marido para resolver. E se você fala quando está no meio da multidão, que você não sabe, não numa situação que você está aqui, por exemplo, e aí vem o cara, mas ali no meio da multidão. Entendi, a sua pergunta do assédio é uma coisa mais assim, mais... É, uma coisa mais direta, né? Não, não, nunca não, nunca aconteceu. Porque é uma coisa que a gente, infelizmente, não pode aceitar. Deixar passar, né? Deixar passar. Graças a Deus, não, Luísa, não. Mas essa questão do show, as pessoas até adiviram, né? Pô, não rola ciúme entre vocês, porque você é tão, se entrega tanto. Porque para mim, eu sempre vi o público assim, o público para mim não tem sexo. Ah, o meu público é feminino, ah, é mais masculino, é mais... Não, sabe? Eu levo alegria para as pessoas. Entende? E muitas vezes tem festa assim, que tem muito casal, né? Eu ganho logo as patroas, minha filha. Maravilha. É isso, eu coloco as patroas no bolso, aí todo mundo relaxa, todo mundo se diverte. Entende? Não, eu não tenho essa barreira, eu não crio essa barreira. As pessoas sempre dizem isso. Ele não tem ciúme de você, porque você se chega nas pessoas. Eu chego nos homens, nas mulheres. Nunca rolou assédia, nunca rolou ciúme. Eu acredito muito em energia. Qual é a intenção que você está para se inserir ali? Eu vou ali me mergulhar no público. Qual é a minha intenção ali? Acho que a intenção é tudo, Lisa, sabe? Acho que a intenção é tudo. Ela afasta negatividade. Ela afasta, sabe? Foi isso que nunca aconteceu. Agora, assim, no carnaval, os cabos estão bebendo, né? Aí tem uma brinca, né? Ali rapidinho, pega na bunda. Aí eu já faço daquilo ali uma brincadeira. É, preso, não pega na minha bunda, não. Pronto, a galera já... Já vira uma... Entendi, você consegue se sair daquela situação. Sim, sim. Entendi. Por que é tão difícil fazer sucesso? Depender, né? Por exemplo, eu acho que fazer sucesso tem dois lados. Depende de como a gente vê. Por exemplo, de modesta parte, eu me sinto uma pessoa de sucesso. Eu não tenho fama, né? Mas eu me sinto uma pessoa de sucesso. Porque eu me realizo com o que eu faço e eu consigo... O que é realização pra mim? Eu chegar numa noite, Lisa, e tá ali, tá todo mundo assim, tipo... Ih, essa festa não vai dar em nada. E não vai ser boa e eu transformo a noite. Entendi. Isso pra mim é sucesso. Entendi. Acho que o sucesso, acho não, ele tá relacionado diretamente com a realização. Se eu me realizo, eu sou uma pessoa de sucesso. Agora, fama, né? A conta bancária, se ela tá milionária ou não, aí é outra história. Entendi. Não é? E nesse momento você busca... Quem olha pra você, você é uma pessoa de sucesso. Agora, depende do que é sucesso pra você. É, pois é. Você é gostoso, né? Mas agora, nesse momento, você busca o quê? Fama, né? Fama. É. Popularidade. Eu nunca pensei, tu acredita. É. Você encararia? Porque... Acho que sim. É mesmo. Acho que eu tô diante de uma pessoa, né? Isso, maravilhosa. É, eu acho que vem muito de maturidade também. Acho que hoje eu atroparia. Hoje eu tô aqui por causa disso. As pessoas precisam me ver. E muitos amigos empresários dizem, ele vai pra São Paulo. O povo precisa te ver. Vai pra São Paulo, sai um pouquinho... Pretende deixar Recife e vir pra cá ou não, cara? Como eu estou no fluxo, meu amor, o que vier, Lili, está pegando. Maravilhosa. E eu não era assim, Liza. Eu não era. Você era medrosa. Eu era medrosa. Eu ficava esperando pelo outro. Entendi. Sabe? Essa coisa de vir pra cá, terminar cantando lá no Bar do Nelson com a Lília Gonçalves. Meu Deus, eu morreria de vergonha. Eu tinha que colocar alguém na frente pra abrir pra mim a história. Não, eu falo diretamente com ela. Ela me recebeu super bem. Ou seja, empoderamento, né? Sou eu que tô fazendo esse movimento. Isso me deixa feliz. Isso é sucesso. Isso é sucesso. O que vier é lucro. O que vier é lucro. E tá vindo o quê aí de novidade? Conta pra gente. Aí vê. Aí uma pessoa dessa se coloca disponível pra me entrevistar. E eu nem imaginava que isso ia acontecer. Por causa de Marta, viu? Marta maravilhosa. Marta é meu amor. Beijo, Marta. Te amo. Minha prima do coração. E aí me conta, você tá com o trabalho agora que você vai fazer? Gravar? Eu vim passear, né? Como eu te falei, né? Ela é muito rica. Eu vim passear. Essa é a história do empoderamento, né? Eu vim passear. Pra passar sete dias aqui, né? Aí eu digo, meu Deus, vou pra São Paulo. Pô, fica todo mundo andando aí pra São Paulo. Eu tô indo pra São Paulo. Como é que eu vou pra São Paulo? Não vou cantar em lugar nenhum. Enfim, galguei, conheci Lilian. E cantei lá. Foi maravilhoso lá no Bado Nelson, né? E você voltando agora pra receber algum trabalho que você vai gravar? Sim, eu vou cumprir a agenda lá, né? E me preparar pro carnaval. Que já tá na porta, né? Que já está na porta. Você vai pra lá pro carnaval, não? Não consigo, porque eu faço a cobertura dos bastidores. Ah, é. Então, não consigo. Pois é, muito importante. Muitos anos, eu morro de saudade. Mas, tipo, desde quando eu tô na RedeTV, nove anos, que eu não consigo curtir o carnaval de Recife. Caramba. Porque eu fico de São Paulo e Rio, então não tem como. E o carnaval, acho que em todos os lugares, tá essa expectativa, né? Como que vai ser o carnaval depois de tanto tempo, a gente sem carnaval, né? É verdade, é verdade. Tá todo mundo numa expectativa, né? Maravilhoso. Amiga, deixa suas redes sociais pra todo mundo. Adorei fazer esse papo com você. Foi muito legal. Deixa a rede social pra todo mundo que tá assistindo. O meu arroba é lilitrindade. O meu lili é com dois L's. Não se preocupe, não. Você vai colocar com Y, com três L's, com um L só. Mas eu já vou logo lá adiantando. Coloque L-I-L-L-I-T-Rindade. E está no Spotify também? Sim. Eu também tô no Spotify, viu, gente? Uau! Ah, eu vou ver. Todas as nossas entrevistas estão no Spotify. Ah, que legal. Então, curtam, porque tá muito legal. Eu tô muito feliz que estão todas lá e vocês estão adorando, né? Obrigada, Lili. Poxa, caramba. A gente já vai sair daqui, vai direto pro aeroporto, vai viajar, chegando lá, fazer um monte de show. Lembra aquela história da fase do sim? Eu tô na fase do sim. É. Talvez, se fosse em outro momento, eu dizia, ah, meu Deus, não vai dar tempo que eu vou viajar hoje, que não sei o quê. Agora, meu amor, eu saio montada. Daqui mesmo eu posso ir cantar, ir pro aeroporto, dar entrevista à Liza, né? Enfim. Pode tudo. Tô pronta pra tudo hoje. Coisa que eu não era, eu estou pronta pra tudo. Inclusive, tem entrevista com você. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Obrigada, Lili. Muito sucesso. Muita luz. Continua com essa luz. Obrigada. Beijo em Recife, minha cidade maravilhosa. Amo vocês, viu? Me sigam também, arroba Liza Gomes Report. Ah, tô seguindo. Tchau, tchau. Tchau.